Boa tarde, me chamo Alain, sou do Rio de Janeiro. Eu tenho, meu negócio é uma clínica da autoestima especializada em sorrisos. É uma clínica odontológica, mas eu não chamo assim porque não é só dente, eu trabalho a autoestima. E o meu público é uma mulher, então minha persona é uma mulher, cerca de 40 anos, com filho. E eu botei como no ponto A, vergonha de sorrir, baixa autoestima, dentes maus posicionados, escurecidos, sorriso gengival, que é quando aparece muita gengiva, então ela fica com vergonha de sorrir. Dentes de cores diferentes, restaurações antigas, a estética facial, o lábio, também envelhecido já. E ela não se sente atraente por conta disso tudo. Então, quer dizer, tem muito a ver com a vergonha, não é? Isso, muito a ver com a vergonha. O sentimento ali é vergonha. Isso. No ponto B, eu coloquei que sorrir com segurança, aquele sorriso que dá vontade de beijar na boca. Essa é a verdade. Eu fiz uma pesquisa de mercado uma vez, eu fiquei super envergonhado que a pessoa que estava na mesa falando, falou assim, eu queria ter um sorriso igual o dele, olha como dá vontade de beijar na boca. E aí achei engraçado isso, porque eu acho que tem a ver com isso, não é? Sim. Uma outra coisa importante, legal, deixa eu só pegar um gancho aqui. Quando você usa analogias, sempre que você usa uma analogia, uma coisa concreta, você transmite o conceito com muito mais força. Com muito mais força. Vocês lembram aqui da caneca? Eu usei uma analogia. O conteúdo que você coloca transforma você. Aquilo foi uma analogia. Então, você, essa coisa do sorriso que dá vontade de beijar na boca, isso é uma analogia, uma analogia clara, a pessoa sente isso. Não causa uma emoção, isso? Você causou emoção, conectou. Dentes brancos em alinhados, estética facial harmonizada, uma pessoa super sorridente, com novas oportunidades de trabalho, autoestima renovada. Então, tudo que tem o contrário da vergonha. E o ponto C seria justamente isso. Eu botei aqui, eu criei frasezinhas. Imagina aquela foto na praia, linda, e você com vergonha de sorrir. É, mas o ponto C é o extremo da dor. É ali, né? A dor está aqui. Aqui é o extremo da dor. Por exemplo, perder os dentes. Sim. Por exemplo, ter uma cárie e ter uma dor gigante no dentista para tirar uma cárie. Por que eu falei disso, Conrado? Porque eu selecionei, naquilo que você estava falando, entre a dor e o prazer, a busca por algo, voando naquela direção, eu costumo dizer que eu não trabalho a dor do dente. Eu trabalho a dor da autoestima. Tá bom, ok, entendi. Entendeu? E a dor da autoestima, ela... Eu achei esse lugar para poder mostrar para ela qual seria o ponto C dela. Essa mulher é casada? Essa mulher é casada. E aí eu queria, imagina, você está na foto com o seu marido comemorando um aniversário de casamento e você não está sorrindo porque você sente vergonha de sorrir. Isso aí. O relacionamento começa a ficar prejudicado por causa, não do sorriso ou da falta de sorriso dela, mas do descuidado dela com os dentes, por exemplo. Exatamente. Esse tipo de coisa. Você tem que ir lá, bem fundo, na emoção e mostrar qual é o pior que pode acontecer. Esse cenário tem que ser muito ruim. Tem que ser o cenário que ela olha e fala, cara, eu não quero que você cresça comigo. Esse ponto C é o ponto de dor. É de onde você vai criar um fluxo para ela fugir disso. E o ponto B é o ponto de prazer. É onde você vai criar um fluxo para ela se aproximar disso. O fluxo da fuga com a aproximação é que vai gerar essa força para a pessoa comprar de você. Então, o ponto C tem que ser muito pior que o ponto A. Muito pior. Sim. Ok? Maravilha? Obrigado. Maravilha? 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 ehkä Obrigado.